Plantão Geminas, TV Online. Nós estamos aqui na rua Salesianos, eu estou com a Tia Omara, ela tem uma reclamação para fazer. Tia Omara, o que está acontecendo aqui nesse local? Há mais de dois anos eu tenho tido problema com a rede de esgoto. Apesar de ter reformado toda a minha casa, trocado toda a parte hidráulica da minha casa, a rede de esgoto, quando dá qualquer chuva que tem em Guaxupé, a rede de esgoto retorna para dentro do meu lar. Aí depois de muitas brigas junto à companhia de saneamento básico, ela tomou algumas medidas e agora a rede de esgoto volta na porta da minha casa. E às vezes até chega a retornar dentro de casa, de tanto que volta. E eu gostaria de ver agora alguma medida, não mais provisória, e sim definitiva para esse problema. Tia Omara, parece que também depois daqui, esse esgoto escorre para a rua de baixo, na casa de uma senhora também, que ela falou que parou tudo lá na porta dela, né? Sim, e isso tem ocorrido muitas vezes. Qualquer chuva que aconteça, a rede de esgoto retorna e incomoda todos aqui na rua. Infelizmente, a televisão não tem como mostrar o odor, né? Mas é assim, toda vez que chove, qualquer chuvinha, é motivo para transtornos em todo o quarteirão. A gente sempre liga para o número 115. Há vários protocolos, né? De atendimento que a gente faz. E sempre há medidas paliativas, eles sempre estão tentando resolver o problema. Aí eles falam assim, ai senhora, a senhora tem que arrumar dentro da sua casa. Aí você chama o encanador, o encanador dentro da sua casa não tem nada de errado. Entendeu? Aí o pessoal da Copasa vem e não resolve nada. Estou com os meus protocolos aqui na mão. Já vieram várias vezes aqui, verificaram esse problema e continua acontecendo da mesma maneira. A enxurrada, as fezes, a sujeira de esgoto, desce tudo, para aqui na porta da minha garagem. Não resolveu o meu problema. Há quanto tempo já vem ocorrendo isso? Mais de anos, eu acredito, porque eu nunca tinha tido a ideia de ligar no 115, né? Então, quer dizer agora que está mexendo nessas redes de esgoto. Aí que eu comecei, falei, não, tem que agir pelos meus direitos, porque a gente paga a taxa de esgoto e não está resolvendo. Como fica? Então, é bom retirar essa taxa de esgoto da minha conta, pelo menos. Além do mais, amanhã, se eles não vier aqui lavar a rua, a porta da minha garagem, eu tenho que pegar, gastar da minha água e lavar a água que eu estou pagando. Todos os dias eu pago a água que eu gasto. Segundo os moradores, o problema existe há mais de dois anos e nunca foi solucionado definitivamente. Tiomar e Nilva entraram em contato com o número 115 e não foram atendidas. E nossa produção procurou a Secretaria de Obras, que se prontificou em limpar o local caso a Copasa não fosse localizada. Após uma hora, a Copasa compareceu e, segundo os funcionários, a rede de esgoto estava entupida, onde o local foi todo lavado. Esperamos que a Copasa tome as devidas providências para solucionar o problema definitivamente. Plantão Geminas, TV online.